Aí mais uma mudancinha aqui ó Coisinha aqui no previnho Mais um servicinho aqui ó No Sacoman e no Padia Dema Tá vindo a caixinha ali dentro Pouquinha coisa hoje, um lovinho bem arrumadinho Bom dia a todo mundo Mais um servicinho no Sacoman E no direto Padia Dema Já já eu tô ali em dia Dema Aí ó Cama, geladeira Dois sofás aqui embaixo Tudo bem apoiadinho Só pra mostrar a carinha pronta aqui ó Já era Pra vai ir E vambora Já tamo descarregando a mudancinha Saiu lá do Sacoman, vindo aqui pra Dema Descarregando aqui no predinho Caminhãozinho tá aí ó Só tem esses dois sofás agora Coisinha tá lá dentro É só subir no elevador Saímos ali do Sacoman E viemos aqui pra Dema Servicinho rápido Vai dar meio dia já Não tem do que reclamar Tranquilo Mais um servicinho Agora é só descarregar E vambora Isso aí galera Um abraço Tchau 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 Tchau